O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão vai limitar em quase 14 bilhões de reais o valor a ser usado pelos ministérios para despesas administrativas este ano, como gastos com diárias e passagens, veículos e serviços de limpeza. O objetivo é reduzir os gastos e garantir ações prioritárias do governo, como o enfrentamento ao Zika vírus e as demais doenças transmitidas pelo mosquito Aedes. Também estão mantidos os recursos do Programa de Aceleração do Crescimento e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro. Além disso, como esses cortes se referem a despesas de custeio voltadas para a manutenção do funcionamento do governo, os programas sociais não vão ser afetados.